E aí, prática? E aí, o que tem que fazer? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. 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 Você carolhosa se registers? Não, eu costo fazer. Você estiverробinho? Não, eu Est welheiro? Estar algo mais certo? Estar algo Mepo aqui Estar algo? Estar algo? Você am Elas� Hashimini? Flocoje torna em Open Aqui, aqui. Então, para o primeiro lado. Vamos fazer, eu tenho a��ue, eu tenho a siega. Essa é a que eu vou colocar, eu tenho a roupa, eu tenho a roupa. Nossa pularo de vontade, você vê que eu tenho a blusa só. o coisa com a sua mão ta sua mão não tem ninguém foi habitado uma mulher só seguramente salvamento vamos 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 Nós estamos em busca disso! Inscreva-se! Inscreva-se! É isso aí? Você está 와도 lá? E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Você está tirando um pouco? Ok, está aqui. É isso aí? 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 E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 não, não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. 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 não, não, não. 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 não. não, não. não, não, não.